Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerj quer se reunir com a Secretária Estadual de Administração Penitenciária e a Procuradoria do Estado para cobrar a chamada de 263 concursados de 2012 Os aprovados no concurso passaram pelo TAF, o Teste de Aptidão Física da Corporação, em janeiro desse ano Para serem efetivados, os candidatos devem passar ainda pelas etapas de psicotécnico, exame médico, pesquisa social e pelo curso de formação da CEAP, que dura de 60 a 90 dias Mas de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, há apenas 137 vagas disponíveis para admissão neste momento Essas vagas foram acordadas num termo de ajustamento de conduta entre o Governo do Estado e o Ministério Público Estadual Recentemente, a CEAP anunciou um novo concurso, com 2 mil vagas que deve ocorrer ainda esse ano Os parlamentares querem saber o motivo da convocação de uma nova prova, se ainda há aprovados de 2012 a serem chamados O que nós queremos é que esse número de 263 candidatos que perfaz o total de aprovados no TAF Sejam chamados para dar continuidade ao concurso, ou seja, exame médico, exame psicológico, investigação social e o curso de formação Então vamos promover uma reunião, ficou deliberada a necessidade de uma reunião com a secretária Com a presença dos deputados da Comissão de Servidores e também da PGE Para que a secretária nos diga de forma clara e precisa o que ela deseja Não me parece lógico um ofício dirigido ao governador pedindo um concurso público Alegando que tem 447 vagas disponíveis e não chamar 263 aprovados Porque um concurso leva em média 2 anos para ser concluído Alegando que tem 447 vagas disponíveis e não chamar 263 africanações